Boa noite para todos. A gente veio aqui para falar sobre podcasts e podcasts são uma delícia, afinal eles são uma forma de transmissão e compartilhamento de ideias, de notícias, dados, pesquisas, enfim, qualquer tipo de conteúdo em áudio e que está em ascensão principalmente no Brasil. E segundo pesquisa do Ibope do ano passado, dos 120 milhões de internautas brasileiros, 50 milhões, que é equivalente a 40% da população, já ouviram ou ouvem um podcast em algum momento nas suas rotinas. E muitas marcas estão começando a lançar seus próprios podcasts para compartilhar os seus conteúdos mais relevantes com os seus públicos-alvo e com o objetivo de fidelizar um público que já existe, melhorar a reputação da marca e angariar novos fãs e seguidores e porque não apoiadores, né? Por isso tudo e mais, falar sobre podcast e ouvir podcast é uma delícia, né? Mas também pode ser um assunto bem sério quando a gente fala sobre como a web ainda não está preparada para o uso por pessoas com deficiência e deveria estar, né? Esse evento está deixando isso mais claro do que nunca. E, aliás, já passou da hora, né? De a gente ter uma internet acessível para todas e todos. Mas o que é ser acessível? A acessibilidade digital é uma série de recursos que possibilita a navegação, a compreensão e a interação de qualquer pessoa, independentemente de suas dificuldades, na web, de forma livre e autônoma, sem a ajuda de ninguém. Em outras palavras, uma internet acessível para absolutamente todo mundo. E no Brasil, só no Brasil, hoje, são mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. No mundo, são 1.3 bilhão de pessoas com deficiência. E essas pessoas, todas elas, querem estudar, trabalhar, se divertir e relaxar no digital, né? Então, no caso do nosso tema de hoje, porque se deixar, a gente também estende e fala dias sem parar sobre isso, como é que a gente pode pensar, então, organizar, articular, para criar podcasts acessíveis. Se você é um produtor de podcasts ou quer começar a produzir esse tipo de conteúdo, é imprescindível garantir que o seu material esteja prontamente disponível para todos os ouvintes, com deficiência ou não. E, por isso, hoje, eu tenho o prazer de estar ao lado do professor de comunicação da FAP e podcaster Marcelo Abud, que busca esse comprometimento nos conteúdos que ele produz para os canais de alguns clientes a quem ele atende. Bom, muito boa noite. Eu agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui para essa importante conversa. E algumas pessoas, quando falam do rádio, e, portanto, isso vale também para podcasts, dizem que o áudio é ideal para quem não vê. Acredito que muita gente já ouviu isso. No entanto, um dia eu estive num evento sobre criatividade em áudio, e um saudoso produtor de jingles, aquelas músicas comerciais que a gente costuma ter na memória, né, o Sérgio Mineiro, ele dizia o seguinte, rádio não é para quem não enxerga, mas sim para quem imagina. Sendo assim, basta imaginar e tudo pode acontecer. O mais mágico é que rádio e podcast, eles já nasceram como algo interativo. Porque quando a gente cria algum conteúdo e disponibiliza, tanto no rádio quanto no podcast, esse conteúdo, ele só vai fazer sentido, ele só vai existir se ele for recriado na mente do ouvinte. Ou seja, se não houver essa ligação, essa conexão, entre nós que estamos desenvolvendo o conteúdo e quem recebe essa mensagem, não vai haver a comunicação por meio do áudio. Outra máxima que também a gente, felizmente, deixou de ter hoje como algo que faça sentido, ou pelo menos não deveria mais fazer sentido, é a de que o único público que não consegue receber o conteúdo do rádio, e no caso também o único público que não conseguiria entender o conteúdo do podcast, é aquele que é surdo. Pensando na inclusão, já faz muito tempo, já faz aí uns 15 anos, pelo menos, que a USP criou um projeto chamado Rádio Surda. Não sei se ainda existe com esse nome, mas a ideia era aproveitar as possibilidades que a internet trazia já, há mais de uma década e meia, pelo menos, e oferecer, juntamente com o áudio, a transcrição do conteúdo. Olha só, já avançamos um pouco. Agora é possível também o surdo imaginar. Imaginar um conteúdo que foi originalmente pensado para o áudio. Isso me lembra de uma música, Eli, uma música do Fala Mansa. Eu sempre lembro dessa música quando tem aquela hashtag para cego ouvir, né? Que diz mais ou menos assim, para surdo ouvir, para cego ver, Fala Mansa faz milagre acontecer, e a internet pode fazer essa inclusão acontecer. Depende da gente, né? Exatamente, exatamente. Ótimo. E para saber, tanto assim, você já deve produzir podcasts há bastante tempo, né? Eu produzo podcast. Tem gente aí que deve estar assistindo que nem era nascida. Estou exagerando um pouco. Mas desde setembro de 2005, Eli, eu li uma matéria sobre o assunto, fiquei fascinado, e logo agora estou completando, exatamente em setembro, 15 anos de produção de podcast. E como o podcast é rádio na internet, logo vem essa sensação de que não há limite para a inclusão. Porque a internet, ela tem vários recursos que a gente pode aproveitar. Depende, mais uma vez, de nós. Pensando nisso, um passo importante foi justamente adotar essa prática que eu acabei de comentar em relação à Rádio Sur, daquela da USP. Ou seja, trazer juntamente com o episódio de áudio, a transcrição desse episódio. Isso, desde os primeiros podcasts que eu produzi, eu tento colocar como algo importante. E nessa transcrição, Eli, além da ideia de você trazer aquilo que é dito, né? É importante também trazer alguns, a gente chama de sinalizadores, na linguagem do roteiro. Ou seja, se eu vou precisar transmitir um pouco mais de emoção, e se aquilo tem uma certa ironia, então eu coloco entre parênteses, com raiva, com ênfase. Isso ajuda a quem não está ouvindo a entender que aquele texto é dito de uma forma mais enfática. Isso vale também para uma trilha sonora, por exemplo. Se eu coloco no meu podcast uma trilha que tem uma intencionalidade, que tem ali um porquê, eu também digo ali, música calma, música agitada, enfim, que vai ter relação com o que está sendo dito também. Então a base para essa transcrição, ela vem do próprio roteiro que a gente desenvolve para aquele episódio, para aquela gravação. E aí vai ter gente que tem aquela ideia de que tudo no podcast acontece de maneira natural, que a fala é feita de improviso. Mas mesmo essa fala, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, essa conversa, ela tem um roteiro. Ela tem um roteiro, nem que seja mental. A gente ensaiou, a gente pensou, a gente planejou. E é esse planejamento, esses sinalizadores, que eu posso usar para depois transcrever, para depois embasar esse conteúdo transcrito também. Aliás, entrevistei esses dias, tive o prazer, imagina, a gente entrevista alguém que é a nossa bibliografia, na faculdade, desde a época que eu estudava rádio e tudo, e hoje como professor adoto os livros dele, o Luiz Arthur Ferrareto, que é especialista em rádio, em áudio, e ele, além de escrever livros, tem um grupo que estuda bastante esses conceitos. Eu adorei ouvir algo que ele citou recentemente, que é o improviso estruturado. Então é isso, é uma fala coloquial, uma fala natural, que tem começo, meio e fim. Por quê? Porque eu pensei nela, eu de repente coloco alguns itens, alguns tópicos, e vou desenvolvendo, e isso gera uma facilidade depois, para que eu possa transcrever e indicar aquilo que está sendo dito no podcast também. Perfeito, perfeito, professor Marcelo. E a transcrição, ela já é um pequeno passo para quem é podcaster, né? Para entrar nessa, para assumir, defender e produzir os conteúdos com acessibilidade. É mais ou menos como aconteceu quando o homem chegou à lua, né? É um pequeno passo para o podcaster, mas um grande passo para a inclusão. Nós podemos, sempre que possível, devemos ir além disso. Então outro recurso que a internet permite, é que o podcast tenha uma versão também no YouTube. Uma versão que tenha esse suporte de vídeo. Alguns fazem como nos programas de rádio, transmitem a gravação do episódio, ou mesmo via streaming, né? As pessoas podem acompanhar aquele estúdio onde está sendo feito o podcast, ou mesmo as telas, como a gente está fazendo aqui. A gente poderia estar gravando um podcast, por exemplo, e ter esse apoio de imagem e depois jogar no YouTube também essa conversa. Mas, se nós estamos usando o vídeo, eu, além do conteúdo em áudio, eu posso ampliar essa inclusão. Já pensou em transmitir também, juntamente com o áudio, um conteúdo de libras? A gente tem aqui toda essa acessibilidade, né? A gente pode fazer um podcast assim. E é muito comum eu ter, então, um podcast no YouTube, que tem a tela ali com o logotipo, né? Com a imagem que marca aquele podcast. Então, eu posso deixar aquela tela, ou mesmo tirar esse logotipo e, no lugar desse logotipo, colocar uma pessoa interpretando em libras aquele conteúdo de áudio. Então, isso faz com que eu amplie bastante também a acessibilidade. Acredito também que é importante, né? Pensar, caso com a publicação do podcast haja um texto e uma foto, que seja feita, como foi dito anteriormente à nossa palestra aqui, a descrição dessa imagem. Principalmente, se essa imagem for importante para que a gente entenda o conteúdo do áudio. Então, aí sim, eu vou ter, como a gente citou a música do Falamansa, né? O refrão completo. Para surdo ouvir, para cego ver, a internet pode e deve fazer milagre acontecer. Aliás, como bem provoca, desde 2012, a Patrícia Braile, que criou essa hashtag, né, Eli, para cego ver. Isso, é isso aí. E incluir acessibilidade no digital, além de lei, é algo muito mais simples de se fazer do que a grande maioria das pessoas imagina. E muito menos custoso em termos de investimento de capital também. Sem falar que, como eu disse, nós estamos falando de lei aqui, né? A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Se todo mundo está tão preocupado, por exemplo, hoje em dia, em deixar os canais em acordo com a LGPD, né? Que está nos trending topics, as empresas estão muito preocupadas em se adequar, também as pessoas, as empresas, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, deveriam estar com a mesma preocupação e pressa em colocar em prática a acessibilidade nos canais digitais. E aproveitando rapidamente, né, como você disse, sobre a descrição de imagem com o uso da hashtag para cego ver e tem a hashtag para todos verem também, a gente teve o painel anterior, super bacana, com a Suzeli Damasceno, que é a coordenadora do WPT, que falou como e por que a gente deve descrever as imagens no digital, né? Depois vale a pena buscar nos vídeos depois. Bom, esse papo está muito bom, mas a gente tem um tempo limitado aí para a gente não exceder e respeitar toda a organização do evento. Vamos para o lado prático da coisa agora, né? Mão na massa. Então, quem estiver assistindo, anota aí no bloco de notas. Eu também tenho certeza que o pessoal do Movimento Web para Todos vai disponibilizar links e informações super bacanas no chat. As nossas dicas, né? De como tornar o seu podcast acessível. Então, a gente vai te dar as dicas e depois vocês podem contar para a gente como foi esse processo de transição e adaptação para a produção de podcast de vocês. E o impacto positivo, né? Que a acessibilidade vai, com certeza, trazer para o seu canal. Vamos lá? Então, assim, a primeira dica. Forneça um site acessível. Tem que começar por aí. Se os seus podcasts estiverem configurados em um site que não é acessível, algumas pessoas com deficiência, elas podem não conseguir encontrar ou usar e você teria perdido uma grande audiência ao abrir porta a riscos legais, né? A gente está falando, como eu comentei lá no começo, de 45 milhões de brasileiras e brasileiros, por exemplo. Então, o primeiro passo é ter um site acessível. E aí, o que a gente tem que fazer, né? Então, é preciso que tenha contraste suficiente entre cores de texto e plano de fundo no site. O conteúdo precisa ser acessado por leitores de tela e outras tecnologias assistivas que a gente tem hoje. Todas as imagens precisam ter o alt, né? A descrição alternativa de texto. Tudo precisa ser navegável e operável por teclado, controle de voz e outros métodos, além de um mouse. A gente precisa ampliar muito mais, né? Para as pessoas, por exemplo, com deficiência física. E é importante também que tenham alternativas para conteúdos. Por exemplo, áudio e vídeo. E aí, aproveitando o gancho, a gente deve fornecer um media player acessível. Justamente onde a pessoa vai clicar para ouvir o áudio, né? Então, o media player que você vai escolher para o seu podcast, ele vai afetar o quão bem, se for o caso, algumas pessoas podem reproduzir o seu podcast. Alguns dos itens que a gente deve ter em conta quando for pensar nesse media player acessível. Os controles podem ser alcançados e funcionam com o teclado. Esses controles são identificados claramente e podem ser lidos pelos leitores de tela. E as opções de reprodução estão igualmente disponíveis para todos e os controles são ajustáveis conforme necessário. Tudo isso é muito importante para um media player acessível. Exato. E aí a gente vai para a terceira dica, que o professor Marcelo Aburi comentou, né? A respeito da produção dos podcasts que ele faz, que é fornecer uma transcrição daquele conteúdo. Indiscutivelmente, a consideração de acessibilidade mais importante para podcasts é fornecer uma transcrição de texto de todos os elementos de áudio, né? Que foi o que o professor estava comentando. Que significa mais do que, por exemplo, as partes faladas. Então, tem que incluir ruídos de fundo, efeitos sonoros, vinhetas e outros componentes relevantes que acompanham a palavra falada. E é importante não confiar apenas, isso é super importante, hein? Não confiar nas transcrições geradas automaticamente. Porque elas tendem a não ser totalmente precisas. Então, se você usar essas transcrições geradas automaticamente, é importante você editar depois, para que você forneça para os seus usuários um conteúdo de qualidade de confiança. E uma sugestão é começar com o script de podcast, se disponível, e editar conforme necessário, né? Muitos produtores de podcast escrevem um script ou estrutura de tópicos, para que ele tenha depois um excelente ponto de partida. Bom, e eu até aproveito para citar, né? O Instituto Claro, antes era a NET Educação, agora o Instituto Claro. Há oito anos eu produzo podcast por lá, e a gente é parceiro, né? Ele com a Espiral também. E tem essa preocupação de transcrever o áudio. Então, junto com o Media Player acessível que a gente citou, tem ali do lado escrito transcrição do áudio, a pessoa tem acesso ao, justamente, o roteiro, o script, ao texto, às sensações, às trilhas que transmitem, né? Então, para quem não consegue ouvir, o clima e o conteúdo daquele podcast. E outro ponto importante é fornecer legendas. Alguns podcasts que incluem o elemento de vídeo, como a gente citou, por exemplo, e são disponibilizados no YouTube, né? Para que haja alguma mídia visual, para acompanhar o áudio, como esse vídeo, eu posso também oferecer legendas ocultas. E assim como nas transcrições, é importante que essa legenda tenha todos os elementos de áudio no vídeo. A gente está até acostumado, acho que quando vê um filme e tudo, quando tem aquela legenda gerada, né? Tem a Liz, tem uma música com um determinado clima, tudo isso ajuda, um som de trovão, enfim, né? Tudo isso vai ajudar no entendimento do conteúdo quando ele é transcrito. E, novamente, verificar se essas legendas estão livres de erros. Isso é muito importante. A gente não pode confiar apenas nas ferramentas de geração automática. Isso, exatamente. Bom, e por fim, a última dica, né? É oferecer métodos alternativos. Você pode oferecer maneiras alternativas de salvar e reproduzir os seus podcasts. Então, você pode oferecer sua série de podcasts em um arquivo zip para que as pessoas baixem e ouçam de maneira que funciona melhor para elas. E, talvez, com um media player preferido, né? Fazendo download. E fazer o vídeo também dos seus podcasts enquanto você lê. Semelhante à forma como alguns programas de rádio populares podem ter uma versão em vídeo, que o professor Abud já comentou, né? Já contextualizou também. E algumas pessoas gostam. Elas podem seguir melhor o conteúdo quando elas também podem ver. Então, disponibilizar os podcasts com controle de voz também. Por exemplo, o Alexa. Fazendo esquema de programação compatível com tudo que foi o controle de voz, por exemplo. E uma boa opção de acessibilidade ali para o podcast é criar a versão em libras que a gente citou para o YouTube. Aliás, achei até interessante a chamada feita para esse nosso evento, né? Que, basicamente, foi isso. Foi uma chamada feita com o áudio, justamente o convite para essa nossa palestra. E, juntamente com esse convite, com esse áudio, tinha a tradução em libras em tela cheia. E achei exatamente o que eu imagino para um bom podcast usando esse recurso quando tem o vídeo como auxiliar. Perfeito. Perfeito. Acho um exemplo mesmo. E, bom, eu acho que é só tudo isso, né? Que a gente tinha para falar aqui hoje. Eu espero que esse evento maravilhoso e todos os painéis que aconteceram ontem e hoje sirvam para plantar uma semente em cada pessoa que ainda não foi contaminada pela prática da acessibilidade. E que cada pessoa, cada um de vocês que esteja assistindo a gente aqui comece a repensar, por exemplo, os seus próprios perfis nas redes sociais. Os seus sites, seus blogs, os seus produtos digitais, e-commerce, enfim. Tudo que envolve o mundo digital. Para que a gente possa abrir espaço para todas as pessoas sem excluir ninguém. E a gente, a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente pode o quê? Cobrar sites, páginas, canais de streaming, plataformas EADs, bancos. Cobrem para que estejam todos de acordo com a lei brasileira de inclusão. Porque a partir do momento que a gente tem esse esclarecimento, não dá para desaprender. Não dá para evoluir ou fingir que a gente não teve acesso a todas essas informações. Conhecimento é poder. E que a gente use todos esses conhecimentos e aprendizados desses dois dias para fazer do mundo o lugar mais acessível. Na vida física e na vida virtual. Obrigada, pessoal. Boa noite. Queria só... Posso deixar uma última frase? Claro! Então, tem uma frase de uma emissora de rádio que diz em 20 minutos tudo pode mudar. Espero que nesses 20 minutos a gente tenha mudado alguns conceitos e trazido algumas inspirações para as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Renda Talk